Hoje eu conversei pela manhã com gente da situação da oposição. Semana passada estive também com outra pessoa de uma das chapas. Está muito claro o cenário. Dulce e Abranches é o candidato apoiado abertamente pelo Rodolfo Landim. O BAP é candidato. Esse jantar, não dá para utilizar esse jantar como referência de quem apoia o quê, porque não era o jantar para o lançamento de candidatura. É o jantar que acontece periodicamente. E aí aproveitaram e fizeram o lançamento da candidatura do Rodrigo Dulce. Então nem todo mundo que estava lá está apoiando o Rodrigo Dulce. Não foi uma convocação, venham para o lançamento e tal, vocês que apoiam. Não, era um outro evento. Então tinha gente que não vai apoiar o Rodrigo Dulce, que está com o BAP, por exemplo, que estava lá. O Maurício Gomes de Matos, que era vice-presidente das embaixadas e consulados, é candidato também. Estão chamando de pré-candidato, mas ele é candidato. Dá para dizer assim. Pode até retirar a candidatura por alguma razão, mas hoje ele está decidido a concorrer. Ele não abre mão disso. Informação é essa. Então é um terceiro nome. E até o começo do mês, o Flávio Willemann, que é um nome que a oposição quer lançar para tentar aglutinar todo mundo da oposição, que é um cara que integrou a gestão anterior do Bandeira de Mello, foi levado até para o Flamengo, se não me engano, pelo Valinho Vasconcelos. Ele era o cara jurídico. E o Flávio Willemann vai definir também se ele vai ou não se candidatar. Na oposição, há quem pense em apoiar o Maurício Gomes de Matos, que eles entendem como, alguns entendem como, dos três nomes, o menos colado à gestão do Landim. E pensa-se também em outros nomes aí pouco conhecidos. Existem alguns movimentos nesse sentido, mas ainda não há uma definição de nome de oposição. O cenário hoje é o seguinte. Os três candidatos participaram, em algum momento, da gestão do Landim. O BAP como presidente do Conselho de Administração, o Maurício Gomes de Matos como vice-presidente de consulados e embaixadas, e o Rodrigo Duz como vice-jurídico e vice-geral. Oficialmente, o Landim vai apoiar o Rodrigo Duz. É difícil entender o BAP como oposição, e sim como uma, eu entendo mais como uma dissidência da situação, que não vai ser um oponente feroz do Landim, mas que não concorda, não vai submeter essa ideia do Landim. Como nós conhecemos essas pessoas, sabemos como é a personalidade de cada um, o BAP não é o tipo do cara que vai fazer o que o Landim quer. O BAP vai fazer o que ele quiser, se ele for presidente do Flamengo. E aí vamos descobrir lá na frente, se ele concorda com as ideias do Landim, com algumas ideias, estádio, SAF. Enfim, a gente vai entender melhor isso num outro momento. Até porque uma das coisas que as pessoas falam, é que o Landim fala da SAF parcial, mas até hoje não explicou em detalhes, dentro do próprio Cúlculo, como seria isso, como é que isso aconteceria, tudo muito superficial, tem muita gente que fala isso. Não, não explicou, dá para a gente como vai ser isso, que plano é esse? Eu falo, explicar detalhadamente, e isso teria que passar por uma série de aprovações, é muito pouco provável que isso consiga ser levado adiante, pelo menos no contexto atual. E tem alguma informação, Mauro? Ainda é muito cedo para falar sobre estruturação. Por exemplo, o Braz, ele continuaria com o vice-futebol, ou com o Dunst, ou com o BAP, ou com nenhum dos dois? O BAP ele é uma chance. O BAP ele é uma chance. Nenhuma, zero. Os dois são adversários, inimigos. É verdade. Talvez o inimigo seja a palavra muito forte, mas são quase isso. Ali não rola. Com o Duxo pode ser, pode ser que ele continue. Aí especula-se que ele possa ser vice-presidente. Outro dia algum, alguém aí, algum site do Flamengo sugeriu isso. Eu perguntei para os dois, para o Rodrigo e para o Marcos Braz. O Rodrigo Duxo negou e o Marcos Braz negou. Eu entrei em contato com os dois, porque isso aqui procede, vocês vão fazer uma chapa conjunta? O Rodrigo Duxo falou que não, e o BAP falou não. O BAP não, o Braz. O Braz até falou assim, querem me ferrar. Tipo, estão me colocando. Eu falei, o que você quer dizer? Estão me colocando no meu nome, no negócio que não tem nada a ver. Isso não existe. Foi até meio veemente. Ok, mas pode ser que amanhã ou depois eles mudem de ideia. A gente não pode nunca... É que nem a história do lateral direito. O que é hoje está valendo, amanhã você não sabe também como é que vai ser. Mas eu acredito que o Braz possa continuar assim, numa gestão do Rodrigo Duxo ocupando algum carro. Com o BAP nenhuma chance. E com o Maurício também acho pouco provável. Pouco provável. E você acha que essa dissidência... E com o Willemann, se for candidato, menos ainda. Se for da oposição, ele esquece. Só uma opinião, Mauro. Sabe a tua opinião. Você acha que essa divisão, BAP, Duxo, você acha que pode ser bom para o Flamengo para ter opiniões diferentes, para ter mais... Enfim, mais possibilidades de não ficar engessado no que essa gestão tem de compensamento, inclusive no futebol? Ou você acha que isso pode prejudicar alguma coisa? Eu acho, sinceramente, eu acho que o importante aí é o seguinte, é quem vencer a eleição, de que maneira vai gerir o clube, de que maneira vai direcionar a questão do estádio, se vai ser capaz de conseguir profissionalizar, não é profissionalizar, é qualificar melhor, profissionalmente falando, o departamento de futebol, que é uma necessidade, e se será capaz de fazer com que o clube ergue o estádio por meio de dinheiro novo, gerar novas receitas, de maneira que isso não afete os investimentos do futebol. que o Flamengo possa ainda continuar com um bom time, um ótimo time, e tocando o estádio. E aí, a opinião pessoal minha, que não seja como o SAF, não vejo sentido me transformar em SAF, a não ser que seja apresentado um projeto muito seguro, de que essa SAF vai ser realmente parcial, que é um limite de X%, que o controle vai ser do Flamengo, e que isso não pode mudar de jeito nenhum, com várias travas que impedissem essa mudança. Aí, a priori, eu acho uma ideia que eu não gosto. Porque o comércio com 25%, amanhã vira 51%. Entendeu? Aí, o Flamengo não precisa ter dono. O dono do Flamengo tem que ser o próprio Flamengo. Aliás, eu acho que o dono do Flamengo deveria ser até o torcedor, o que não acontece, porque só quem vota é o clubinho social da Zona Sul. O sócio torcedor não tem direito a voto, o Rubro Negro, que mora fora do Rio, está distante dessa realidade, o que é uma outra discussão. E o Breost perguntou aqui, Mauro, Mauro, devemos, a gente deve se preocupar com algum nome para presidente, tem algum nome aí que é temerário, ou você acha que os candidatos ali são bons nomes, Mauro? Eu não vou ficar dizendo que um nome é temerário, seria leviando da minha parte, eu chego aqui e falo, é como se eu dissesse, não vote nesse cara, que ele vai ferrar o Flamengo. Aí as pessoas é que tem que formar, eu não vou responder uma coisa dessa, porque parece que eu estou fazendo campanha para outra. Isso é que nem indicar, Mauro, que técnico você indicaria para, o Vasco manda embora amanhã o Boina, lá o Pacheco? Que técnico, eu não vou indicar técnico. Agora, você fala assim, o Vasco está pensando em contratar o Lazzarone, o que você acha? Aí eu vou dar uma opinião. Então, o Lazzarone, aí eu falo, você está dando um nome, eu não vou sugerir nome de técnico, isso é um cuidado que eu tenho sempre, porque parece que você está fazendo lobby para um técnico, você está colocando o nome do cara na pauta. Já não basta os coleguinhas que fazem esse tipo de coisa o tempo todo? Você já percebeu uma coisa? De vez em quando é assim, o jogador está lá jogando lá no fim do mundo, lá no país, lá distante, ninguém lembra do cara, nem sabe que ele existe mais. De repente, fulano de tal, de tal, está ficando livre no mercado, o jogador pensa em voltar ao Brasil, o cara publica esse tipo de coisa. O empresário fica de orelha a orelha, né? E geralmente, esses jogadores obscuros, que nenhum time grande vai se interessar, tudo bem, é só uma notícia? Ou é uma gentileza? Ou é uma brodagem? Entendeu? Então, assim, é um cuidado que eu tenho de não falar, eu não vou dizer qual que é temerário, aí cada um que ouça os candidatos, que informe a sua opinião, e não vou entrar nessa, porque, senão, aí parece que eu quero interferir dentro da política do Flamengo, isso não é papel de jornalista, meu papel é buscar as informações, trazer para as pessoas, entrevistar, e eu vou entrevistar os três candidatos, quatro candidatos, quando for mais próximo do momento da eleição, pelo menos tentarei, se quiser dar entrevista, vou entrevistar todos eles, quero publicar no meu blog, fazer as perguntas próximas, para que a gente possa traçar, e cada um pensa a respeito desse, ou daquele tema fundamental, mas, qual é o mais temerário, até porque a gente não sabe como é que vai ser a gestão, vencer o BAP, como é que ele vai, a gente só vai entender qual é a gestão do BAP, se ele vencer, quando ele montar a sua equipe e começar a trabalhar, o Duncho é a mesma coisa, o que posso dizer é o seguinte, isso é uma informação, o candidato que terá, que caso vença, o Rudolfo Landir terá uma maior força, é o Duncho, óbvio, é o candidato que ele apoia, como presidente do conselho deliberativo, ou seja lá como for, se o BAP vencer, eu acho que o Landir não tem tanta força, pela personalidade do BAP, eu imagino que o máximo que ele consiga é algo parecido com o que o BAP fez, presidente, agora, por exemplo, o conselho de administração, ou o deliberativo, mas sem tanta força que eu acho que ele teria com o Duncho, eu imagino isso, claro que oposição, o Landir não teria nenhuma possibilidade, ficaria totalmente alijado da política e do poder, da política não, mas do poder, no clube, e como Maurício Gomes de Matos, a priori também, não teria muita participação, a priori, não sei se isso pode mudar, numa articulação, numa negociação política, porque o que acontece, se tiver quatro candidatos, a oposição não ser um candidato, serão quatro candidatos, até lá, alguém pode retirar a candidatura, alguém pode se juntar, muita coisa pode acontecer, tá, o que eu não acredito, eu não acredito, é da junção da chapa do BAP com o Duncho, acho que isso não vai acontecer não, acho que o BAP vai até o final sozinho, sozinho que eu falo, sem apoio do Landir, pelo menos oficialmente, pode ser até que o Landir amanhã mude, se o Duncho não tiver muita chance, o Landir pode apoiar o BAP, ele vai apoiar a oposição? Não vai, ele vai estar mais próximo do BAP, do que da oposição, é evidente, então, tem muito movimento para acontecer ainda, até que esse cenário fique mais claro. Eu até acho que o Briós, quando ele perguntou de temerário, eu acho que é o medo que alguns torcedores têm, dessa saúde financeira, e ladeira abaixo, acho que tem até coisa, tem até, até no Estatuto do Clube, que dependendo do que o presidente fizer, ele pode ser responsabilizado, também, Existe uma espécie de lei de responsabilidade fiscal no Estatuto do Flamengo, desde 2015, se não falo a memória, isso protege o clube, mas, ainda assim, o presidente, se ele for um responsável, ele pode prejudicar muito o Flamengo. Claro. Eu acho difícil isso acontecer, porque ele teria que passar por poderes que podem filtrar alguma iniciativa equivocada, mas o risco sempre existe, se qualquer clube está sujeito a esse tipo de coisa. O Corinthians estava forte há 10 anos, há pouco mais de 10 anos, e o que aconteceu depois? Ele entrou aí num declínio assustador, então, pode acontecer. Acho difícil no Flamengo, existe, tem proteção, dentro do Estatuto, e o torcedor, do Flamengo, mais do que acho de qualquer outro clube, acho que ele é o que mais se preocupa com isso, porque ele sabe como é que foi essa transformação. Ele repele violentamente que o Flamengo, se amanhã o Flamengo atrasar o salário, vai ser um pão demônio. pode gostar. Imagina, não acontece isso há 12 anos. O Flamengo atrasou há um mês, a torcida, que porra é essa? Está atrasando salário por quê? Como é que pode? O torcedor não vai aceitar, porque vai já sentir, isso seria, sabe o quê? O primeiro sintoma de uma doença grave, voltando. Sabe? seria aquela febre alta que você fala, tem alguma coisa errada, por que eu estou com essa febre alta aqui? Você procura logo o médico. O torcedor do Flamengo vai logo gritar, não vai aceitar não. Outros estão acostumados, atrasa o salário, não paga, está tudo bem, e o Flamengo já foi assim, mas não é. O torcedor do Flamengo se desacostumou com essa coisa horrorosa de não pagar em dia, de ser caloteiro, ele se orgulha do clube ter saúde financeira e honrar seus compromissos como deve ser. Então, eu vejo que é uma situação que é difícil acontecer, mas possível é, sempre é.